A presença dos deputados Elton Weber, Luiz Marenco, Vilmar Zanquin, nosso vice-presidente, deputado Zilá Breitenbach, deputado Vilmar Lourenço, deputado Neriio Carteiro e deputado Zé Nunes. Portanto, temos oito deputados nesta região. Em aprovação a atas anteriores, ato número 12, 2020, do dia 23 de julho, às 9h10, referente à reunião ordinária regimental da comissão, plataforma virtual. Ato número 13, 2020, do dia 23 de julho, às 10h35, referente à audiência pública virtual desta comissão, através da plataforma virtual, para debater o cenário da política do preço no fumo, bem como o cenário da turma e cultura no Rio Grande do Sul, propondo esse deputado Elton Weber. Três, íntegra dos documentos acima, enquanto-se na secretaria da comissão, ressalvado os senhores parlamentares direito de retificá-la por escrito, e se assim o desejarem, conforme o artigo 102 do Regimento Interno. Em leitura do expediente e correspondência recebida, e-mail recebido dia 24 de julho, 2020, onde oculta o ofício GP número 086, 2020, gabinete do prefeito André Carlos da Casa, cidade de Ibarama, solicitando ao colegiado da comissão a reativação do posto veterinário no município, conforme convênio firmado entre o município e o estado. Em leitura do dia 24 de julho, contendo o ofício 401, 2020, recebido da FETAG, solicitando aos parlamentares da comissão a encaminhamento das sugestões da última reunião da audiência pública que tratou sobre o fumo, tabaco, ocorrida no dia 23 de julho, 2020, conforme segue, criar legislação prevendo que, quando houver o descumprimento das normas do Fórum Nacional da Integração do Tabaco, Fone Agro, as empresas não poderão receber incentivos fiscais dos governos estaduais e municipais, ou, se já estiverem recebendo, que os mesmos sejam suspensos. Instituir uma instância ou criar fórum arbitral para atuar quando houver impasse das negociações entre as entidades de representação dos produtores e as empresas fumageiras perante o Fone Agro. Criar um ano estabelecendo que o custo de produção da cultura do tabaco seja feita de forma conjunta entre a representação dos produtores e indústrias. Criar legislação prevendo que as empresas fumageiras devem complicar com um ano de antecedência o desligamento de produtores, bem como indenizar aqueles produtores que tiverem investimentos em estufas a serem fases nas safras seguintes. Criar a força-tarefa envolvendo os governos federal e estadual, Ministério da Segurança e Secretaria da Segurança para combater o contrabando de cigarros ilegais no país e no estado do Rio Grande do Sul. Informamos que foi enviado o e-mail a todos os parlamentares do colegiado da comissão. Correspondência expedida, atendendo demandas formuladas pelo deputado Zé Nunes e deputado Patari Cubac, em conhecimento de matérias de alçada da comissão aprovado pelo colegiado e parlamentares na última reunião ordinária regimental virtual do dia 20 e registrado na ata 12-2020, informamos aos senhores parlamentares da comissão os documentos remetidos via ofício número 091-092-093-094-095 do dia 23 de sete para as seguintes empresas, entidades, órgãos governamentais, órgãos estadual, como segue. Primeiro, governo do estado do Rio Grande do Sul, chefe da Casa Civil, senhor Tomar Vivian, Secretaria da Agricultura, senhor secretário, Covati Filho, Procurador Federal de Justiça, Procurador Fabiano Dalazen, Banrisul, presidente Cláudio Coutinho Mendes, ATC, também companhia Brasil Exportação e Importação de Tabacos Limitada, China Brasil Tabacos Exportadora S.A., Premium Tabacos do Brasil S.A., Souza Cruz Limitada, Universal Lift Tabacos Limitada, UTC Brasil Indústria e Comércio de Tabacos Limitada, Tabacos Marasca Limitada, Profigem do Brasil Limitada, UTC Brasil Indústria e Comércio de Tabacos Limitada, Aliança UAM Brasil Exportadora de Tabacos Limitada, CTA Continental Tabacos Aliança S.A., Brás Fumo Indústria Brasileira de Fumos S.A., e Firpe Morbis Brasil Indústria e Comércio Limitada. A íntegra dos documentos acima citados estão à disposição dos interessados na comissão para os senhores parlamentares. Em matéria de alçada da comissão, não temos nenhuma matéria para registro, vamos fazer a chamada para a seguir para a ordem do dia. Temos um projeto, projeto 266 na ordem do dia. Faço a chamada pela ordem que nós temos na comissão. Deputado Paparico Baque. Deputado Aloysio Clasman. Presente, presidente. Presente, deputado Aloysio Clasman. Deputado Vilmar Zanquim, nosso vice-presidente. Sim, presidente, estou presente. Presente. Deputado Tiago Duarte. Presente, presidente. Presente. Deputado Edson Brum. Deputado Edson Brum. Presente, presidente. Presente, presidente. Deputado Luiz Marenco. Presente, presidente. Deputado Neri Carteiro. Presente, presidente. Presente. Deputado Vilmar Lourenço. Presente, presente. Deputado Zé Nunes. Presente, presidente. Deputada Zilá Braitenbach. Presente, presidente. Temos, portanto, com a presença do presidente, temos 11 deputados participando desta reunião. Apenas 10 deputados. A ausência momentânea do deputado Paparito e do deputado Edson Brum. Vamos ao dia do projeto de lei 266, 2016. Proponente, deputado Zé Nunes. Aumenta, institui o dia estadual do assalariado rural no estado do Rio Grande do Sul. Processo número 20639.01.00. Barra 17, traço 1. A relatoria ficou com o deputado Elton Weber e o parecer é favorável. Eu consulto os demais colegas da necessidade, já receberam o parecer, mas eu consulto os colegas parlamentares e o deputado Elton Weber da necessidade da leitura do relatório. Com a palavra, deputado Elton Weber, que é o nosso relatório. Obrigado, presidente. Presidente, faço então a fazer a leitura, colegas deputados e deputadas, do parecer. Venho a esta comissão de construção da agricultura, precária e cooperativismo, para exame e parecer do projeto número 266, 2017, de abril, deputado Zé Nunes, que institui o dia estadual do assalariado rural no estado do Rio Grande do Sul. A data que aumentou o mercado rural é 27 de novembro, dia da criação da Federação dos trabalhadores assalariados rurais e TAR-RS. A entidade tem como finalidade dar suporte ao sindicato de trabalhadores rurais nas negociações e convenções de acordos coletivos de trabalho, o que propicia melhores salários, punições de trabalho em saúde, segurança, alojamento, transporte, enfim, o cumprimento também da legislação trabalhista e previdenciária. Artigo 2º da proposição. Destaque que as convenções da data instituída por esta lei tem como objetivo. Cair espaço para as salariadas rurais discutirem questões locais do Senado do TEM para o seu desenvolvimento. Incentivar a formação dos contratos promais, trabalho decente, salário digno e a criação de políticas públicas para fortalecimento do meio rural e a valorização dos salários rurais. Viabilizar, profissionalizar e ofertar as alternativas para os salários rurais. Fortalecer e criar o incentivo ao desenvolvimento do meio rural e de suas formas associativas e cooperativas de produção, gestão, comunização, processamento e agroindustrialização. Nesse sentido, cabe a Comissão da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, conforme ao artigo 56, item 5 do Regimento Interno desta Casa, análise dos aspectos adenientes à agricultura, pecuária, cooperativismo e demais matérias referentes ao setor primário da nossa economia. Nesse sentido, a proposição está em consonância com os temas acima e ser de grande importância, pois visa homenajar esta importante categoria de trabalhadores e trabalhadoras que tanto faz pelo progresso do nosso Estado. Destaco que a presente proposição já passou por outras duas comissões desta Casa, recebendo o parecer favorável deste deputado na Comissão de Constituição e Justiça e do deputado de Marenco na Comissão de Educação. Portanto, em vista os argumentos expostos acima, nosso parecer é favorável à matéria, Sr. Presidente. Portanto, aprovado o parecer favorável ao projeto que estamos em análise, consulto demais parlamentares que lhe vejam a respeito do parecer deste projeto. Em não havendo nenhum deputado inscrito para tecer comentário, enfim, dar a sua opinião sobre o projeto, sobre o parecer que é favorável, colho os votos dos colegas parlamentares. Inicio colhendo o voto do nosso vice-presidente, o deputado Rio Mara Zanquim. Voto sim, presidente, cumprimentando o autor e o relator desta matéria. Deputado Paparico Baque. Deputado Aloysio Klasman. Voto sim, presidente. Deputado doutor Tiago Duarte. Deputado Edson Brum. Deputado Elton Weber. Sim, senhor presidente. Deputado Luiz Marenco. Sim, presidente. Deputado Nerio Carteiro. Sim, presidente. Voto favorável. Deputado Vilmar Lourenço. Deputado Zé Nunes. Voto sim, presidente. Agradecendo, presidente, a relatoria do deputado Elton Weber. Obviamente que voto sim. Voto sim. Deputado Vilmar Lourenço. Voto sim, presidente. Deputada Zilabra Itaimba. Voto sim, presidente. Este presidente vota a favor também. Faço segunda chamada com os deputados. Paparico Baque. Deputado Edson Brum. Portanto, dez votos favoráveis está aprovado o parecer ao projeto de lei apresentado pelo deputado Zé Nunes, de número 266, barra 2017, nesta posição, com dez votos favoráveis, nem um voto contrário. Na pauta da ordem do dia, tínhamos apenas este projeto para análise. Gostaria também, na sequência, de passarmos para os assuntos gerais. E informamos aos demais colegas da Comissão de Agricultura, que o relatório final da subcomissão para tratar da estiagem no estado do Rio Grande do Sul, e a fim de viabilizar o programa de irrigação estadual, de relatoria do deputado Elton Weber, também já está chegando nesta casa. E na próxima reunião ordinária regimental, virtual da comissão, deverá entrar em pauta na ordem do dia. Agradecendo o excelente trabalho, pelo que nós podemos constatar, do deputado Elton Weber e sua equipe, e com certeza será tema de um bom debate aqui na comissão, porque realmente é um sonho que nós tínhamos de fazer com que o estado possa contar com um projeto de irrigação. E isso é antigo, e com certeza esse foi um ano em que se comprovou esta necessidade. e agradecer a inúmeras lideranças que contribuíram ao trabalho que o deputado Elton está fazendo. Nós tínhamos certeza que assim seria e deveria acontecer. Acho que nós estamos no bom caminho e teremos com certeza muitas coisas a debater sobre a questão, a necessidade de irrigação no estado do Rio Grande do Sul. E eu reitero que está aberta a palavra aos demais deputados. Antes, deputado Clasmo, eu quero registrar a presença da Secretaria de Obras, aliás, a Secretaria de Agricultura, nesta reunião da Comissão de Agricultura, através do Alphogaça. Obrigado pela presença, Gabriel. A Emater, com Alex Correia e a Farsu, que está também representada nesta reunião pelo senhor Luiz Fernando Pires. Inscrito para assuntos, os assuntos gerais, agora no final da reunião, o nosso colega parlamentar, deputado, e nos honra muito também aqui nesta comissão, deputado Aloysio Plasma. Acabar, três minutos. Cumprimento o presidente Adolfo Brito, demais deputados e deputadas. Eu quero aqui fazer um registro na nossa comissão, que em cima de toda essa situação que convivemos da pandemia do Covid-19 e que afeta muitos setores da economia do estado do Rio Grande do Sul, mas tem setores que estão sendo beneficiados. E nessa linha eu quero citar que a sunicultura do estado do Rio Grande do Sul está vivendo numa fase muito importante no ganho da sua produtividade. Principalmente, os sunicultores que estão fora da integração. São aqueles produtores que arrisquem o seu negócio próprio, que têm a liberdade de negociar seus suínos vivos com a empresa que eles quiseram ou com operativas. O preço do suíno, chegando num patamar, o quilo, a quase R$ 6,00 o quilo, é o maior preço praticado nos últimos 18 anos. Isso quer dizer a recuperação da autoestima daqueles bravos sunicultores que trabalham nessa atividade de uma carne tão nobre, a carne mais nobre do mundo, tão presente na economia do estado do Rio Grande do Sul, essa atividade. Então, eu faço esse registro, senhor presidente, e demais paras desta comissão, desta notícia tão importante e que recupera a renda dos nossos sunicultores que estão na atividade não comprometidos na integração dos suínos. Grande abraço a todos. Agradecendo a manifestação, deputado Klasman, um dos grandes representantes do setor da sunicultura no estado do Rio Grande do Sul, cumprimentar aos sunicultores, porque na semana passada tivemos o seu dia. E pelas informações e pelo andar da carroça, se pode ver que ultimamente tem crescido o setor com preços que estão conquistando com certeza um espaço que era importante, tão importante para centenas de produtores. Mandar um abraço fraterno aqui da Comissão da Agricultura para todos esses produtores que passaram muito sufoco já no passado e agora estão tendo um mal aliviado. Dia 24 foi o dia do sunicultor, que recebe o abraço da Comissão da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo e com isso as palavras do nosso colega deputado que nos antecedeu aqui, com certeza um dos grandes representantes do setor. Adolfo Brito, só me permite uma parte, Adolfo Brito. Esse projeto foi de minha autoria e aprovado por unanimidade por todos os parlamentares. Exato. Um abraço. Fizemos a lembrança justamente porque V. Exª merece esse destaque. Continua aberta a palavra. Antes do próximo inscrito, nós gostaríamos de deixar também uma informação para todos os colegas que participam na Comissão da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. Na próxima segunda-feira, a Comissão da Agricultura estará enviando a todos os parlamentares uma cópia do parecer do relatório elaborado pelo deputado Elton Weber para que possam ir se inteirando sobre o projeto de irrigação que foi passada às suas mãos para a relatoria. Já está na comissão, vai ser publicado na terça-feira. Segunda já estará indo para cada deputado para que possa contribuir, ver o que acha importante, se faltou alguma coisa, o que pode ser melhorado ainda naquilo que com certeza dará muito espaço para negociações e conversas com a sociedade civil a respeito de um projeto de irrigação. Não para o momento, um projeto de Estado que a partir de agora então se quer através da Comissão da Agricultura. parabenizar o apoio que nós recebemos desde o início e esse ano com a questão da estiagem se tornou ainda muito mais factível a sua aprovação aqui na Assembleia Legislativa. Continua aberta a palavra aos colegas parlamentares em assuntos gerais da Comissão da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. Se nenhum dos senhores parlamentares desejarem se manifestar em assuntos gerais, estamos encerrando a reunião de hoje da Comissão da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, convidando a todos para a próxima reunião na próxima semana, na quinta-feira, no horário regimental. Agradecendo a todos os colaboradores aqui da Assembleia Legislativa, os nossos colegas aqui da Comissão da Agricultura, o Ernesto, o Roni, o Arlindo, que se encontra também em casa e tem colaborado com a comissão, e a Elen... Agradecendo a todos os colegas. 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 Obrigado.